O Coelho Europeu, também chamado Coelho Selvagem, é uma espécie nativa da Península Ibérica. Incluindo Portugal, Espanha, Sudoeste da França e a Norte dos Montes Atlas no Noroeste da África. Foi introduzido em outros lugares muitas vezes com efeitos devastadores sobre a biodiversidade local. A quebra das populações desta espécie na sua área nativa devido à mixomatose, a caça excessiva por parte de caçadores furtivos, o desordenamento e perda dos habitats naturais causaram também o declínio do lince ibérico e da águia imperial ibérica. A CIDADE NO BRASIL É conhecida como espécie invasora porque foi introduzida em vários países de todos os continentes, com exceção da Antártica. A CIDADE NO BRASIL Os coelhos europeus na Austrália tiveram impacto devastador, em parte devido à falta de predadores naturais. Os coelhos são altriciais, vivem em tocas numa comunidade ligada por galerias com grupos de até sete indivíduos, e os seus filhotes nascem cegos e sem pelos, em ninhos forrados de peles na colheira, são totalmente mamíferos e dependentes de suas mães, vivem numa hierarquia com um macho e uma fêmea dominante. Legenda Adriana Zanotto O coelho bravo observa-se mais ao cair do dia, hora em que sai para se alimentar em pastos, zonas montanhosas, planícies, jardins e outras zonas de vegetação baixa como nas margens do rio Tejo. Sendo um animal exclusivamente herbívoro, a sua dieta inclui plantas, sementes, ervas, raízes e frutos caídos das árvores. O coelho bravo tem uma audição muito apurada e está sempre em alerta prestando atenção ao menor ruído por parte dos predadores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.